Todo fundo de investimento é caro? Não necessariamente, mas o que deixa caro um fundo de investimento? Primeiro a taxa de administração, ou seja, taxas superiores a 1% para fundos de renda fixa são elevadas, mesmo com a taxa de juros alta. Aí depois você tem taxa de performance, se o fundo for de renda variável multimercado e também a baixa rentabilidade apresentada. Isso sai caro ao longo do tempo, porque você deixa de ganhar dinheiro. No entanto, via de regra, com a taxa de juros do jeito que está hoje, os fundos de renda fixa ganham da caderneta de poupança. Por isso é melhor tirar dinheiro da poupança e ir para os fundos. Agora, quando você já tem um montante financeiro que não é muito elevado, por exemplo, R$10.000, você já terá condições de você mesmo montar a sua carteira de investimentos em renda fixa com LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB, LC, etc. Uma sopa de letras aí para que você economize essa taxa de administração, por menor que seja, e capitalize ela a seu favor.